Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Boi, boi, boi do Piauí Olá amiguinhos, entrega no canal e deixe seu like Foi, foi, foi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Foi, 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 foi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho